No contexto religioso, há um certo zelo no que diz respeito à manutenção de um certo padrão moral, onde palavrões não podem ser verbalizados por servos de Deus. Muitos líderes cristãos usam a Bíblia para admoestar os seus pupilos, e até mesmo costumam usar Efésios capítulo 4, versículo 29, que diz Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. Entretanto, após o advento da internet, é comum a exibição de vídeos que mostram ungidos do Senhor ou seus discípulos falando palavras de baixo calão. Enquanto, o músico gospel, irritado com seu irmão em Cristo, desafinado, manda o adorador tomar no monossílabo. Desesperado, o baterista tenta repreendê-lo, mas o boca de fossa já havia soltado a palavra malestrosa. Empolgado ao ensinar sobre o livro de Daniel, o pastor solta palavrão e depois tenta despistar, dando glória a Jesus. Pega o rolo do livro de Daniel, presta atenção que é a Bíblia, caralho! O pastor grandão e com cara de mal, lança uma palavra profética não muito adequada aos irmãos, que foram a sua campanha de restauração financeira. Acredito que quem vai a este tipo de culto fica sobretudo por deixar a sua ofertinha ao pastor. A missionária Jane Alves é considerada por muitos como uma varoa santa e exemplar na presença de papai. Contudo, ela aparece em um vídeo onde repreende os beberrões da igreja falando em línguas estranhas com uma pitada de palavrão ungido. Pai, terraço de canta, hoje é normal, um terraço de canta, vaso de Deus. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja, é normal, normal o carai. Normal o carai. Normal pra quem está sujo, pra quem é do altar, se santifique mais, seja purificado cada dia a mais, seja santo como Deus é santo. Mal o carai. O culto, inclusive, estava sendo transmitido pela internet e repercutiu de maneira muito negativa. Dessa forma, ela veio a público para pedir perdão, mas a galera começou a dizer, prega uma coisa e vive outra. Essa pastora revela os mistérios da casa de um marido canibal. Você vai lembrar, na casa do meu marido, eu tinha tudo o que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então, dava-me o de comer, então, não há... Como sempre, tentou disfarçar. Ele me vestia, ele me comia, então, dava-me o de comer. Já esta outra pastora, repreende as fofoqueiras, que falam mal de seu marido pastor, canibal, comedor de novinhas. Entendendo tudo, na igreja ela até tampa o decote, mas quando chega na rede social, quer fazer os irmãos pecar. Toma vergonha na sua cara, que aqui não é brega, aqui não é sua casa, aqui é casa de oração. Eu não preciso mostrar os meus peitos para me ter seguidores, porque eu tenho a confiança plena que quem me chamou, me chamou de profetiza. Tem algumas de Isabel que não está dando glória, pastor, porque não está gostando, está entendendo a palavra, mas não está gostando. O pastor está comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Está onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida! Aí até disseram, o pastor está comendo as meninas, está comendo, comendo as meninas, o pastor está comendo as meninas, continua sendo meu marido, o pastor está comendo as meninas, está comendo, comendo as meninas, o pastor está comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Está onde, fofoqueira? Rapaz, esta pastora é barril dobrado, viu? Senta-lhe o cajado com força na igreja. O pastor que você verá a seguir fala sobre as dificuldades que os crentes encontram para se deslocar ao templo religioso. Mas, segundo ele, vale a pena porque o templo é... Angustiado. Estava triste, estava para baixo. Mas aí, um pouquinho mais à frente, no capítulo 122, versículo 1, ele fala assim... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, Deus maravilhoso! Meu Jesus, que coisa gostosa é estarmos na casa do Senhor. Às vezes sentimos algumas dificuldades para vir, né? Porque o trabalho, porque não sei o quê, e o carro, e está chovendo, ou está sol, né? Está chovendo muito, não vai. Se tiver sol, também não vai. E aqui é foda, aqui é complicado, aqui é uma coisa ou outra. Aqui não tem meio termo. E a gente parece que não está animado. E eu entendo. Pode-se discernir é que em suas vidas cotidianas, tais pessoas costumam falar palavrões. E quando não conseguem segurar, os seus impulsos na igreja mostram quem realmente são. E morais com a proposta de moralizar a sociedade. Se você acha esse trabalho importante e interessante, então, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, acionando o sinhão. E se pode, entre para o clube de membros. Um forte abraço. E até disseram, o pastor tá comendo as meninas, tá comendo, comendo as meninas. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde fofoqueia? E cadê o céu? Vai tomar conta da sua vida. E cadê o céu? Tá onde fofoqueia?